Deixa eu te dizer Quanto tempo faz Meio minuto ou mais Parece o infinito O tempo que eu não fico com você Deixa eu te falar Que eu quero morar Debaixo do teu céu Viver do seu luar Na tribo mais hermética De um caiu ar Me leva, meu bem Pode ser de trem Pro seu Pantanal Pra um lugar legal Me chama Que eu vou De Xalana Trilhar no seu rio Que passa por um fio Lá do meu quintal Qual é a flor Que brilha, amor Me diz aonde eu vou Que eu colho pra você Qual é a flor Que brilha, amor Me diz aonde eu vou Que eu colho pra você Me leva, meu bem Pode ser de trem Pro seu Pantanal Pra um lugar legal Pra um lugar legal Me chama Que eu vou De Xalana Trilhar no seu rio Que passa por um fio Que passa por um fio Lá do meu quintal Qual é a flor Que brilha, amor Me diz aonde eu vou Que eu colho pra você Qual é a flor Que brilha, amor Me diz aonde eu vou Que eu colho pra você 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 Que eu colho pra você